colocar ordem nas coisas, e essa parada não é minha, tá ligado? Enquanto eu caio no meu peito, aí me deu uma caralhada de problema ao mesmo tempo. É isso aqui, ó. Caralho. Tá, aonde você conseguiu isso? Você já viu isso aqui? Caralho, caralho, caralho. Dois vezes na minha vida. Cara, se eu tava com medo agora eu tô um triplo. É, a gente pode ir, tipo, calma. Eu acho que o que você tá precisando é de mais arma. Você não quer mais arma não, irmão? Não. Um fuzil pra mim? Essa parada aqui tá... Tô maluco, mano, porque o pau vai quebrar, tá ligado? Agora como? Irmão, você tem noção de que porra é isso aí, irmão? Isso aí já apontou no seu cara. Não, 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 pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vai que atira sem querer. Não sei.